Viajar? Viajar, sim. Mas você volta logo? Volto. Mamãe precisa trabalhar pra ganhar dinheirinho pra levar as alíscas no parque. Oi, velho. Como é? Entra, não bate na porta? Nada? Vai entrando? Desculpa, velho. Até que a porta tava aberta, né? Oi, pai. Oi, filha. Bom, Cláudia, eu vim te fazer uma surpresa. Eu queria te levar até o teu trabalho. Não. Dadesca, vai esperar a mamãe da folha. Brinca com as suas amiguinhas. Vai, vai. Vai, filha. Vai? Tudo bem. Opa! Me deixa, Geraldo. Vai, me deixa. Mas, Cláudia, que mal é eu te levar lá no teu trabalho, mas... Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Não tem nada em querer ou não querer. Você é minha mulher. Nós nos casamos. Ô, tio Zé, explica pra ela. A gente se casou. Não se viu no religioso. Ela é minha mulher. Olha aqui. O meu trabalho não é lugar de você aparecer, tá bom? Por favor, tio Zé, dá pro senhor explicar pra ele isso? Sabe o que é, senhora Geraldo? Senhora... Mas, espera um pouquinho, tio Zé. Ela é uma mulher casada e se comporta como se fosse livre, desimpedida. Calma, calma, senhora. Eu tô calma agora. Ô, tio Zé, por favor, eu tô atrasada. Depois a gente conversa. Vai, 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 vai. Mas olha aí, tá vendo? Vai para o corpo. Ela é um pouquinho, faz favor. Pessoal, segue aquele táxi pra mim depressa. Por favor. Olha o noivo. Ai, deixa eu ver. Ai, que está tão bonito. Mas que noivo elegante. Meus parabéns. Espero que você seja muito feliz, de coração. Obrigado. Ai, eu acho que eu não vou, não. O que é que te tem na cabeça, Malinária? Ai, eu tô tentando superar essa situação, jogar isso pro alto, mas... Eu tô tão arrasada quanto a Lúcia. A Lúcia precisa superar isso. Tem que superar nada. Eu amo o Lucas, vou amar ele pra sempre, eu não tenho que superar nada. E não tem que dar satisfação a ninguém também, não. Nem a Dona Paula. Tem todo mundo lá no casamento ficar fazendo fofoca. Falando que eu não fui porque tô despeitada. Que se dane. Tô despeitada mesmo. Tô despeitada, tô desesperada, tô morrendo de inveja. Tô com vontade de morrer. Filha. Ô, minha filha. Vai você, vai mãe. Vamos vocês dois que... Que tem que dar satisfação pra sociedade, que tem que fazer média lá com a Dona Paula. Vão vocês. Mas se alguém perguntar de mim, vocês falam que eu tô em casa aqui arrancando os cabelos. Lúcia, minha filha, eu preciso te dizer uma coisa. Hoje você tá assim. Eu até posso entender. Mas, na verdade, quem saiu ganhando foi você. Você levou a melhor. Você escapou de um casamento terrível. Você se livrou de casar com um cara desequilibrado. Beirando esquizofrenia. Eu até estou satisfeito com isso. Eu vou comemorar muito o fato de você ter se livrado dele. Seu pai tá certo, Lúcia. Só que eu amo esse esquizofrênico que vocês estão falando. Bom, eu tenho que ir. Você vai, Magnólia? É, eu... Eu acho que sim. Sim ou não? Você entende, não entendo, filha? Vai, mãe, vai. Olha... O tempo cura tudo. Muito original. Não é nada de novo, não. Eu sou uma burra e eu... Você é uma burra que te ama muito, filha. mais... Eu vou perguntar. Eu tô lá, eu tô lá. Eu vou te mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.